O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro O filme abre com um Peter Parker atormentado com os eventos do primeiro filme Ele tá com um conflito interno muito grande em relação ao namoro dele com a Gwen Stacy Aquela bela história, se os meus inimigos descobrirem quem eu sou, eles vão atrás das pessoas que eu amo E além disso é um personagem que evoluiu em relação ao primeiro filme Ele tá muito mais à vontade como Homem-Aranha, ele acatou a posição de protetor de Nova York Eis que Harry Osborn volta à cidade depois da morte do pai dele Ele descobre que tem uma doença genética degenerativa que provavelmente vai matá-lo E ele acha que a melhor chance de cura tá no sangue do Homem-Aranha E isso volta praquele mistério dos pais do Homem-Aranha que foi estabelecido no primeiro filme Então esse mistério cresce, ele é bem construído Mas infelizmente quando a gente descobre a resposta, ela é extremamente broxante Era, 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 mas isso a gente meio que já não sabia Tá, ok, vamos ver o resto do filme O relacionamento do Peter Parker e do Harry Osborn é muito bom Eles eram amigos de infância, mas não se veem há muitos anos Então quando eles se reencontram você vê que tem uma coisa meio ali Aos poucos eles vão amaciando Isso funciona de maneira crescente, é bem conduzido Você acredita na amizade dos dois Alguns dos melhores momentos do filme acontecem quando o Homem-Aranha não tá em cena Principalmente no relacionamento do Andrew Garfield com a Emma Stone Porque os dois tem uma química muito boa A direção do filme é do Mark Webb Que fez o primeiro espetacular Homem-Aranha Ele também dirigiu uma das únicas comédias românticas que eu gosto Chamada 500 Days of Summer E você vê que o ponto forte desse diretor tá aí Ele sabe conduzir diálogos intimistas muito bem Há vários momentos do filme onde a narrativa parece de uma comédia romântica bem feita Com a diferença que o protagonista é também um super-herói Um dos problemas do filme é o excesso de vilões Ele tem três antagonistas Um deles é o Rhino interpretado pelo Paul Diamante que é terrível Eu quero destruir Nova York, eu vou esmagar Homem-Aranha A isso se limita a contribuição artística do Paul Diamante a esse filme O principal vilão é o Electro interpretado pelo Jamie Fox E também há sérios problemas com ele Antes dele virar o Electro ele era um homem tímido chamado Max Dillon E o filme tenta estabelecer um vínculo entre esse cara e o público que fracassa O Jamie Fox é um excelente ator mas ele não tem material suficiente para estabelecer o Max Dillon Como um personagem cativante que vai virar um vilão E o Electro acaba se tornando um personagem insolente O ódio mortal que ele pega do Homem-Aranha não convence E embora ele seja o principal vilão do filme em tese Ele acaba reduzido ao status de capanga no ato final do filme Então é um vilão extremamente inconsistente A parte dos poderes dele é muito bem elaborada Quando você vê o que ele é capaz de fazer você realmente pensa Eu acho que o Homem-Aranha vai ter extrema dificuldade para enfrentar esse cara O terceiro vilão que é vilão mas não é É o Harry Osborn que em um certo momento do filme vira o Duende Verde Mas fica a impressão de que ele é um prelúdio do Duende Verde Porque não pode ser só essa a aparição do Duende Verde nessa nova franquia A cinematografia do filme podia ser um pouquinho mais nítida Ela é meio cafeinada demais Não sei se isso faz sentido A trilha sonora é mais do mesmo São notas baixas fazendo aquele típico efeito Não compromete mas também não é memorável O tom do filme é bem consistente, ele tem momentos de comédia romântica Ele tem momentos de comédia pastelão Mas ele também tem uns momentos bem mais trágicos O filme também tem pequenos momentos ilógicos Quando acumulados começam a incomodar Por exemplo, tem uma cena onde o Electro está voando em toda sua majestade Com todos os poderes carregados E ele é praticamente um corpo formado por energia Ele vai sendo enquadrado, enquadrado, enquadrado De repente ele tem uma cuequinha preta Por que o Electro teria uma cuequinha preta? Mais um exemplo, é uma cena onde um vilão está destruindo metade da cidade E eles colocam umas gradezinhas na rua E os civis ficam assistindo tudo Como se fosse um desfile da Disney E meu último problema com o filme é que ele tem desfechos demais Há pelo menos quatro momentos onde o filme podia ter acabado Estica mais um pouquinho e joga mais uma cena de cinco minutos Ok, agora, the end Não, ainda tem mais uma ceninha Ok, agora acabou Crédito Não, ok, temos mais uma ceninha Parece que eu não gostei do filme Mas não é verdade O filme acerta em vários momentos Ele é divertido Quando o Homem-Aranha está quebrando o pau com o Electro É bacana de se ver aquela diversão pipoca bem clássica Então é um filme com momentos muito bons Espalhados nas quase duas horas e meia de duração O problema é que ele também tem muitas inconsistências Muitos personagens rasos Muitas cenas ilógicas Muitos clichês E embora o filme seja muito melhor ao primeiro desse reboot O reboot como um todo não se justifica 3D convertido do filme é mediano no máximo Se você é muito fã de blockbusters e de filmes de super-heróis Vale a pena assistir a esse filme no cinema Mas você não precisa fazer fila no dia da estreia, não E se você optar por esperar o Blu-ray Não vai acontecer nada demais Você não vai estar perdendo a grande experiência cinematográfica da sua vida Nota 6.7 O Alô da Vez é para Cris Algaier Ou Cris Algaier Cris, desculpa, eu não tenho certeza como se pronuncia o seu sobrenome Posto muito dos comentários que você faz Obrigado por acompanhar o canal É isso, pessoal Um abraço E até a próxima